e ele simplesmente foi embora porque foi fumar ele não tá bravo de verdade ele só esqueceu o pendrive na casa da m ela teve que mandar essa mensagem como se eu tivesse que resolver alguma coisa da vida pessoal do bento como isso aqui que tá aqui agora é um é mas eu já vou enquanto ele foi embora eu não sei o que fazer aqui que a gente tá no meio de um assunto eu quero lembrar vocês de fazer pics para fazer pergunta e super chat chuka chat essa mensagem não faz sentido em tantos níveis essa mensagem não faz sentido eu devo estar no universo paralelo o que que tava dizendo essa mensagem aliás que eu esqueci um veip na casa dela mas isso é mentira galera cara eu não vou eu não vou mais participar disso cara quando não tô assim não eu não não eu não tinha entendido de fato que eu tinha ouvido acabou acabou eu tô olhando pra minha cara e eu pensando que eu ouvi mesmo e foi isso acabou o programa vocês trocaram o whatsapp foi porra maneiro sai com ela gente boa bonita tal assim incentivei você a partir daí eu não tenho mais nada a ver com isso cara tá ligado eu só posso pensar que não como num jogo doentio você ligou para ela e pediu para ela mandar essa mensagem para aparecer você vai jogar essa agora para fazer parecer um louco aqui você vai jogar essa caralho é muito cinismo cara pelo amor de deus cara tudo bem cara eles gostaram de você como casal só fala que foi legal sei lá assim eu só tô assim porque eu não queria prova do crime prova e única meu único veip é esse sim ele tá aqui porque eu passei seu endereço ela devolveu só que não é não foi isso que aconteceu tava na portaria hoje como você acha que apareceu seu veip lá por favor olha eu jamais esconderia o fato de eu tivesse saído com a linda e em alguma ocasião jamais eu ficaria aqui tentando fingir que alguma coisa não aconteceu se ela óbvio tivesse de comum acordo da gente liberar esse pedaço de informação da nossa vida pessoal e privada se fosse ok eu não teria nenhum problema em falar mas isso não aconteceu tá bom que é mudar de assunto cara que é só é típico isso é típico de você que acha que aquele cara lá o americano que morreu o Andy Kaufman tu acha que a vida fica fazendo esses jogos doentios na vida real entendeu só que um dia cara você não vai jogar isso pra mim de novo jogos vai dar errado você não vai jogar um dia não vai hoje talvez um dia uma brincadeirinha dessa ó a da privada já deu já foi um sinal que você deveria parar mas não a gente já viveu muita coisa aqui cara você não vai jogar isso pra mim agora só isso que eu vou dizer sobre esse programa de hoje e assim é meu adoro você foi muito massa para participar do prosa guiada ontem mas as mensagens para o bento manda para o bento eu sei que ele é que é meio relapso para responder as coisas mas porra tu devia ter passado naquele teste tu não passou não né de atoa né para aquele comercial lá tu não passou não né foram injustos foi é ué uau um pouquinho mal lombrando aqui vamos começar o programa com umas perguntas eu pra mim já tem alguma pergunta aí Tony a gente pode começar já sim vamos começar pelo que eu sei já começou faz meia hora não você já tem pergunta vamos começar com uma perguntinha já estou entrando estou muito feliz aqui ó muito feliz com vocês tu acha clichê dizer isso olha eu vou te falar eu não é que pode ser até clichê e chato em algum nível mas é verdade às vezes eu falo isso só para lembrar que a gente não esqueceu não entendeu e que toda vez que eu saio com uma prostituta eu falo esse dinheiro vem do podcast dos meus fãs brincadeira eu já não saio muito nunca mas olha milênios milênios isso se chama piada vocês já ouviram falar em sarcasmo nem tudo que eu falo eu vou te falar sabe qual é a coisa a dádiva do mundo uma das dádivas do mundo crianças elas são o futuro dessa geração e eu amo todas elas cantando passeando pelo parque dando chilique no supermercado respondendo alto para mãe batendo nos colegas no colégio comendo meleca todas essas coisas que elas adoram fazer né não tenho nada contra as belas doces criancetas não é mesmo só para deixar isso claro só para falou mal de criança ontem não não foi isso não foi? não foi enganado não por que você falou isso então? eu só quero deixar claro aqui que eu gosto de todas entendeu às vezes eu fico falando mal de jovem de criança de não sei o que lá que eu não quero ver criança cantar ou alguma coisa mas eu estou falando foi isso mesmo você falou mal de criança ontem mas eu tenho um filho pequeno entendeu? você acha que eu não gosto desses anjos cara? é isso cara vamos tentar trazer o filho do Bento para o The Voice Kids aqui hein cara esse vai ser um sonho vamos eu vou falar com essa com a mãe do seu filho para ver se ele tem esse talento de cantar eu falo só umas coisas mas só para né bicho não representa total verdade não representa uma fração às vezes muito pequena você gosta do The Voice Kids? não isso aí quem gosta disso é doente então é total verdade o que você falou ontem The Voice Kids dá um tempo uau nossa eu estava assistindo um corte aqui você também estava vendo? se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de corte porque se não me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu Tchau!